A explicação do conceito de hegemonia cultural em Gramsci, artigo escrito pelo professor Edichard Díaz de Vasconcelos. A explicação do conceito de hegemonia cultural, conceito fundamental na teoria marxista, pensadores como Lênin, Karl Mayne e Gramsci, refletiram a respeito do conceito em referência. O capitalismo produziu não apenas riquezas materiais, entretanto também bens culturais, a respeito da alienação da consciência política, na afirmação das relações de poder, a relação da superestrutura com a infraestrutura. Antônio Gramsci refletiu a respeito da hegemonia cultural dominante, como deveria criar também uma hegemonia cultural do dominado, com a perspectiva de superação da dominação. Gramsci compreendia que a superestrutura possuía profunda influência a respeito dos intelectuais liberais, em defesa dos meios de produção da burguesia. A dominação econômica só é possível através de uma política cultural de Estado, motivo pelo qual as instituições são sagradas. Sendo assim, a ideologia é a chave para compreender o mundo, a manipulação de classe social por meio do Estado político. Gramsci reconhece a ideologia cultural dominante como o artifício de classes. A ideologia é sempre permanente. O Estado é produto da somatória das forças em disputas. O governo, como muito bem analisou Karl Marx, o resultado das ideias dominantes. Desse modo, a hegemonia é o conjunto de forças dominantes na mesma perspectiva. Portanto, com duas características fundamentais. A função de domínio econômico e a função de direção intelectual, objetivando a manipulação da massa. Com efeito, a hegemonia cultural resulta de uma relação entre Estado e sociedade civil. Dessa relação, nascem as formas de produção dos bens materiais. Sendo assim, existem as culturas da elite e da massa. A dominação só é possível quando a massa manipulada pensa com os padrões culturais da elite. A escola trabalha em defesa da cultura política, do domínio econômico. Desse modo, Antônio Gramsci propõe uma hegemonia cultural para a massa expropriada. Em defesa de uma sociedade não liberal, todavia social. Em que o desenvolvimento econômico não venha proporcionar as desigualdades sociais. Sendo assim, propõe uma revolução cultural. Construindo uma nova hegemonia social. Com o objetivo de superar a hegemonia política liberal. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. E o sucesso é experiências Arizona. Está tudo certo. Obrigado.